E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Warhobits. Aí vou mostrar as atualizações da conta. Eu tô upando aqui o Lins para o level 12. Eu só vou fazer mais uma batalha, mais uma missão para desbloquear esses tokens e pegar mais equipamentos ou robôs. Então eu vou fazer aqui uma missão rápida e depois que terminar eu já vou desbloquear os baús. Eu já abro os baús com vocês. Então no último vídeo nós fizemos assim uma... eu fiz uma collab com o líder da Lins. Eu vou ter bem legos. Eu vou ter um inglês. Eu vou ter um inglês prazer. Aí depois eu vou fazer o colado que não é de coisa a gente que a gente tem que me alcançar. Eu já meti o zero pela munição aqui em um pouco. Ó, do ganhante. O que é o ganhante? 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 O ganhante? O ganhante? O que é o ganhante? O ganhante? O ganhante? O ganhante, o ganhante, o ganhante... O ganhante... Tem um chíter aí, só pode ser. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 mais uma partidinha aqui eu gosto de fazer subir com o rosto ocorre dar o farol a próxima eu vou fazer com o meu time secundário pra não ficar tão retitivo é esses meses, deve ser aquela arma nova que eu ganho é, sim, já lá é, sim, já lá é, sim, já lá ah, velho, não protege alguém, cara, puta que pariu mano, os caras são muito idiotas, ninguém tá pegando aqui não, velho, não não, velho, vai, 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 eu, titulo É isso aí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que acontece esse filha da pele? Vou ter que jogar mais uma bosta de batida para... O que é isso? 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 O que é isso?